O que é que é que eu fiz? O que é que eu já vou fazer? A gente vai fazer nada. O que é que eu fiz? 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 Não, eles já se fundam, não têm nem abratadeiras. Porquê que as folhas estão ali? Sónia, porquê que é que as folhas estão ali? Sónia, porquê que é que as folhas estão ali? Aquelas folhas nascem na água, são chamadas nanúferos. E é para os sapos. Que defeito espetacular, Sónia. É para os sapos. É, meu amor, não é que tu sabe? Eu sei tudo. Hum, que lindo. Porquê a terreninha? Não, homem, escorrega, faz para a água. Correga a casa outra vez. Queres que tem outra vez? Tá. As ervas não. Sónia, vá lá, por favor. Por favor. Por favor. É mesmo, é mesmo. Já não apanhei. Ela está a tentar cofóar. É? Não há mais. Mas Andas tem unhas. Só tenho unhas. Que lindo, lindo. Uma patinha fez... Deu um foidinho. Ainda todo jeito assim, com os coelhos. Estás a sentir, é? Uhum, presta atenção. Estou hoje, é. Que lindo, que lindo. Cozinhava. O que é, Martinho? Estás a gostar? Sim. Ah. Está-me para parar o rindar branco. Ah é? Vê-se na caixa, está bem? Uhum. Martinho, cuidado. Sempre aqui. Uhum. Que lindo. Vai cá. Não, não. É isso aí. É isso aí. Hoje continue uma coisa ainda. É melhor acordar. Eu tenho que aconselhar com o rosto. Fih, já está ficando. O que é isso? Não achas, não achas, não achas, não achas, não achas, não achas, achas que os pintões estão fofinhos. Estão fofinhos, mamãe. Pega, não achas, achas que os pintões estão fofinhos. Estão fofos. Cuidado, Martim. Tínhamos medo de um e outro. É verdade. Linho. É verdade. Estou fofinhos. Estou fofinhos. Estou fofinhos. Estou fofinhos. Bebezinho Bebezinho Vamos lá